Música O que é cabeçudo? Vai pra lá É da tua família É, calma Deixa eu te falar agora, ó, calma aí Agora eu gostei, você Nina, né? Porque eu sou interesseiro É, né? Aham, quer não levar eu, dá uma volta? 911 Patroa, a gente vai vendo, né, Sérgio, os carros que estão aqui dentro Estão fitando esse carro preto aí que tu tá falando com o mano aí Quem? Trebinhas? Aham Trebinhas, tá me fitando? Sim, sim Tô lá fora, é? Tem alguém fora da favela aí? Deixa eu ver Pergunta pra ele Tem, o BK D5K Consegue atender, não? Aí, eu não tô, não consigo agora Valida pra mim se esses carros que estão fitando ele Valida pra mim Não é de fora na MEC, por favor, me passa a visão Não, eu vou te falar na Rádio Então? Estão fitando do lado de fora? Estão sim O vermelho é nosso, tá com a gente Eu tô achando que, ó O mecânico aqui da patroa passou a informação que esses caras da tribo tá querendo me pegar Porque eu não sei, tribo fecha com Corinthians? Fecha, fecha É, bicheiros da porra tudo aí, cara Então era boa vocês virem aqui pra mecânica, viado Era bom é você sair daí Então, eu tô pensando em sair, mas vocês me dêem voz, Viara, não eu saindo, que eles estão marcando a mecânica Tem gente aí, John? Não, não tem não, muito pouco Certeza? Muito pouco? Quantos? Pode Você tem... Vamos sair de L, vamos sair de L Mas não dá pra puxar L aqui Não, pinta ali no hospital E não dá pra pedir pra alguém pegar o L? Oi? Não dá pra pedir pra alguém pegar o L? E a gente sai de L? Eles não têm acesso, só se eu sair, quer que eu saia e pego? Mas aí você vai sair pra voltar E eu não sei se, talvez eles possam prestar e te ligar Quem é esse M3 preto aí? Eu sou eu, eu sou eu M3 preto tá com a gente? Nossa, nossa Não, só marca, se eles quiserem perreco, nós vamos arrumar uma treta aqui mesmo, filho, aqui dentro Eu sou dono da mecânica, tá liberado Tá, vamos falar aqui, ó Vamos lá, vou botar o foco Quanto vai me dar essa 911? Você mora na onde, em Nárnia? Você mora na onde, em Nárnia? Alphaville, Barueri Em São Paulo ou em Rio de Janeiro? Aham, SP Deixa eu te falar Ah, para! Mano, essa roupa tá indecente Não, troca ela Não dá, troca de roupa, troca de roupa 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 Acho que tá marcando eu sair Olha aqui, John Acabou de parar, ó Cara, na... Aqui, ó Para onde eu tô olhando aqui, ó, TH? Na ponte? Na ponte Do lado da Amunation Ele tá mocadinho Ele tá mocadinho Tá vendo? Não, não dá voz, não Só vê qual que é desses caras aí Quem é a X7 Branca? Sou eu, sou eu Já é Ó, saiu Saiu agora Tá chegando um carro roxo aí pela highway E aí vai pegar a parte de cima da ponte Já é Tô no visual aqui do Lancer Será que ele vê minha cabeça aqui do lado de fora? Viu, viu, viu Eu acho que dá pra ver Dá pra ver? Viu, viu Se eles quiserem perreco, nós vamos arrumar a treta aqui mesmo Nós já entramos aqui pra dentro da mecânica Deixa eles virem, filho Eu acho que favela eles não invadem não Será que eles invadem, Yara? Não sei Ficou alguém na favela? Ficou, né? Era bom Ó, era bom Vim geral pra mecânica Vim geral pra mecânica Vamo ficar daqui, tá ligado? Se eles quiserem invadir Vamo tomar benga Que nós já sabemos invadir isso aí Igual o AP ontem Esperamos que não Porque senão vou tomar uma tebulefe aqui Não, 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 não Ó, ó, esse outro carro aqui, ó É deles, ó Esse aqui, ó Ruxa aqui, ó Todas essas coisas O camaleão é deles, ó Tá, vou entrar no meu A45 aqui Entrei, entrei, patroa Entrei, patroa Entrei, patroa Só fica dentro Aqui, ó, aqui, ó Tá chegando perto aqui Que que é? Tá querendo arrumar problema? Tá querendo arrumar problema? Ai, você que tá aí? Ah, vamo trocar um papo Vamo trocar um papo Vamo trocar um papo Não quer trocar um papo? Ah, vamo trocar um papo Vamo trocar um papo Qual que é a cena? Tu não fez? Tu fez? Tu paga, já é? Se meu Gimar fizer alguma coisa Que vai dar merda Que tem vários dos meus aqui já Já é? Isso mesmo Zé Ruela Isso mesmo Falou que eu vou botar tua... Ué, vamo descer pra pista Chamou tua tropa Vamo descer pra pista É, isso mesmo Isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo Sai daqui, peidão Ah, sai daqui, é Fica parado Fica parado Ó, passa um kit aqui Passa um kit aqui Calma, calma Passa um kit aqui Os caras a gente tá marcando fora Pera Vem geral pra mecânica Os caras tá querendo Não cair pra pista aqui, ó Tá todo mundo ali fora Ó, escuta A patroa me falou Que os caras tá esperando A gente sair daqui de dentro Tem que conferir Fazer o 360 Pra gente sair daqui, mano Tem muito carro O Smith tá me ligando Aonde? Aonde? Peraí Aqui no redor da Mac Alô? Eu tenho, eu tenho Você tá até agora Tem três aqui no M3 Céu? Peraí Tá, eu tô com o carro vermelho Passou o rádio aí Atrás de vocês Ó, a outra G63 Camaleão chegou aqui Aonde? A gente vê a carro com vaga aí Busca aí o gruto Tá do lado de fora? Ó, a gente tá aqui do lado de fora Marcando a entrada Só que tem um Coríntios marcando em volta Mas dá pra sair, Bibi? Dá, dá A gente tá todo fechando a porta aqui Foda que eu tô sem arma De coisa, mano De... Atiradilha do carro Drive-by Droparam em vocês? Tem três caras mais aqui Não, droparam ou não droparam? Dropou, dropou Atirou? Já é Coríntia já tá... Tá autorizado quebrar Vamos sair daqui então Vamos sair, vamos sair Patroa, vou ter que ir Vou ter que ir Vou ter que ir ou entra O que que ele fez? Tem que abrir a porta Você consegue abrir a porta? O cara... O BK Mecânico, mecânico Abre a porta, mecânico Eu abro a porta, eu abro Não, mas eu não posso tacar Ó, ouvir, ouvir Quem que é a sua mulher Vai, vai Abra a porta Abra a porta, mecânico O burro Ó, o carro azul Tem um carro atrás de você aí É dele? Vai, vai Só sai, só sai Eu? Camaleão Ó, muito camaleão Ali na montanha, tá? Vou pra favela Pegar a drive-by Arma O que que ele falou? Se ela era casada em Nárnia Ah, foi a cagoeta da mecânica Calma, será que realmente ele fez isso? Ou é essa mulher que tá inventando? Porque eu acho que o BK jamais faria isso Não faria Não, lógico que não Mas agora eu também sou moeda Se eu for pra ser contaminada Ele vai tá ferrado Me defende, amor Espera aí Mecânica, mecânica Mecânica do barco, rapaziada Se encarnou Se os carros é vermelho Só minha A45 que tá preto Os dele é tudo caramelo, mano Só atirar Bora, rapaziada Vai gerar o aí no QRR Gerar o no QRR Matou quantos Bucks? Três? Duzentos e cinquenta Ah, não tem tech Troca só pistola Tô chegando, galera É perigoso acabar E eu nem ter trocado tiro com esse cara Na frente do Samir Na frente do Samir Na frente da bebida do Samir Na frente da bebida do Samir Ai, tô sem colete, chat Que merda Vou acabar morrendo Porque eu tô sem colete, tá vendo? Eu sou uma pessoa íntegra Eu sei Mas é que assim No beco do Samir É nosso Ó, tem a desí Eu era, era eu Agora não é mais não Tá, mas tem um caro é deles, ó Carro é no Samir 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 A gente acabou de firmar relacionamento Então se ele fizer qualquer coisa a partir de hoje Ele tá fudido na minha mão Que eu mesmo mato ele Ele tá aqui do meu lado É eles, é eles, é eles Pode confiar Não, ele não vai Ele é super confiável Sai do pé, sai do pé Boa, boa, boa Oi? Ele tava de tech 9, velho Ele é ex da sua filha? É, não, mas eu vou mudar ele Outra urus Tem a urus Ele levou no serviço Ourus, ourus Vai dar tudo certo Não, mas qualquer coisa você me conta Eu mesmo mato ele Matei outra, matei outra Fechou Matei outra, matei outra Matei outra Acabou essa porra também Não, não, não Tem na casa do Samir Queria conseguir ver Você me fala Tem, tem, tem Mas agora ele mudou Na ponte, na ponte Matei outra Ele mudou Boa, boa, boa Morro, morro 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 Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô de lanterna, morro Tô de lanterna, morro Tô de lanterna, morro Ai Nossa, atropelei a menina sem querer Desculpa, menina, desculpa, menina Foi sem querer, foi sem querer Não pode fazer isso, não Foi sem querer Eu sei, eu sei Eu sei que não Porra, brincadeira Matei dois, matei dois Matei dois, matei dois Tem mais um Tem mais um Tem mais um Me atiraram aqui Sou eu, sou eu, sou eu Colete preto Da onde? Gente do céu Da onde eu tô tomando Meu Deus Da onde eu tô tomando, galera? Me deram TK Ô, viado Acho que o birutinha me deu TK, viado Ah, não, viado Meu Deus, mano Ai, é pica, mano Ah, vai tomar no cru, velho Mas eu avisei, viado Se mano morro de colete sou eu Todo mundo sabe que eu tô com essa roupa Nossa, acho que mataram a patroa Nossa, mataram a patroa Nossa, aviano Tá, patroa, tudo bem Nossa, os caras tudo já cá Ah, viado O birutinha Vou te falar, aviano 5k matou outro Tem mais dois aqui com 5k Vamos pegar os Nosso carro nosso entrou Matou Nossa, Miller vai pegar a costa, eu acho Favela Deu uma pinadinha 5k matou os dois 5k matou um Explodiu 5k matou o outro Que isso, viado Fez um rombo Ah, viado, me deram TK Vai tomar no cru, mano Mais uma Cara, viado, quando esses caras do Cone de Ação, chat? Que que é isso, velho? Tem uma aqui ainda, ó Nossa, a polícia vai vir Mano, muita gente, filho Muita gente Que isso Que isso Mano, eu tô achando que tribinhas Não, mas eu não vi tribinhas Foi só Corinthians TK a volta, mas, pô, viado É foda, né, mano Matou eu e mais algum aqui, ó Quem é esse aqui? É o John? TH Pô, viado, deu TK em mim e não TH, viado Cacete, é muita lerdeza, mano O rádio é esse? 3, 7, 4 Ele deu TK nos dois, viado O TH ainda tava com a roupa da família O que eu falo, tropele, tá ligado? Sabedoria, viado É, entendeu? Não é questão de mochila Porque o TH também tava sem mochila A gente tem roupa preta, pô Eu passei a cá os segundos antes Ó, abaixada, abaixadinha Que isso, 5k, viado? Que isso, 5k? O que é que tá? Cara, é... Ó, os moradores Já vai pegando os corpos que tá dando aí, né Toma cuidado, rapaziada Não vai dropar Olha bem Ó, mais isso aqui, hein Nossa, caiu Entrou no Samir? Entrou no Samir aqui comigo, hã? Sim, cá. Passou no avião. Ué, cadê? Não tá aqui mais. Ué, cadê? Vai trombar agora, vai trombar agora. Dropou, 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 dropou. Ele meteu pé. Queria dropar em mim aqui, só que vocês chegaram... Ô, só tem munição, hein, Ara? Também tô sem, viado. Mas tamo aqui, bora aqui, bora. Tá quase acabando. 5k, você tem kit aí, mano? De carro? É... De carro? Eu tenho. Fugiu. Será que é os últimos dois, Chart? Vamos pegar a munha aqui rapidinho aqui na... Na favela, tá? Tudo ruim, caralho. Vai tomar no cu. Peguei. Mano, ainda tentei pegar uma Tec-9. Acho que se eu tivesse Tec-9, eu tinha matado muitos. Vai tomar no cu, caralho. Esse helicóptero é dele? Será? Vai tomar no cu. Ah, o preto aqui agora, ó. Só matei muito. O preto aqui em que é? A gente dá um dos clipings. Deve ser desse, viado, não sei. Tá pegando o cu, tá pegando o cu. Pode matar, pode matar. Aonde? Nossa, fuzilado. Acabou a muni de tudo aqui, velho. Vou ter que ir na favela. Vem, 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 vem. Mano, eu acho que eu me tiro aqui da mecânica, mano. Aqui da mecânica do... Do lago 5K, me ajuda aqui. Vem aqui. Tem um 5K. Vem, 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 vem em mim. De que? Fuzil? Tem um monte de fuzil? Eu acho que tem gente aqui na mecânica, velho. Mano, muita gente corinthias, viado. O 5K matou quantos? Dez? Será? Tem uma moto deles, tinha dois, tá? Na moto que eu vi. Queria trocar em mim. Atividade aí. Valeu. Vamos juntar, vamos juntar, Yara. Vou deixar o meu filho da favela. Eu, meu filho. Cadê eu, Yara? Eu não tenho certeza, mas eu acho que alguém tira aqui. O graé é deles, o graé é deles aqui, ó. Esse graé aqui é deles, com certeza. 100%, aham. Tem uma coloração meio tudo. Pode continuar ajudando os corpos, Roselos. Suave? Pegar corpo também. Pode pegar corpo. Fechou, fechou. Ajuda pra pegar os corpos aí. Tá tudo aqui no caminho. Tem atirador? Boa, tudo. Ah, tem um outro carro deles aqui na... Aonde? Na ponte da MEC, ponte da MEC, ponte da MEC. Ponte da MEC? Ponte da MEC. Nossa, eu vi, eu vi. Esse pai, Yara, morreu. Eu não morri. Tudo de ajuda, velho. Vou colocar bala. Aqui na frente, cá. Esse carro aqui. Matou. Nossa. Matei... Matei outro. Que isso? A Yara morreu. Matei outro. Que isso? A Yara morreu. Matei outro. Olha o Birutinha, viado O Birutinha tá maluco, viado O Birutinha veio andando com os caras, viado Matou todo mundo, viado Que isso, viado Viado, o Birutinha hoje tá louco, viado O cara parado e o Birutinha indo pra frente do carro O Birutinha tá maluco, viado E o 5k tá maluco Essa mulher aqui bugou Viado, que que é isso, viado 5k, pai, do Corinthians Que isso, cara Esse aqui eu acho que é Corinthians Você é branco, é nosso, viado Na verdade, eu não acho, eu tava tentando reparar o corpo do outro Tô indo pra favela deixar a Yara aqui, viado Você vai voltar então Ainda tem uns dois da moto que eu acho que tá vivo Viado Não tem MS não, tem que esperar Vai ajudar nos corpos aí, vai ajudando nos corpos, rapaz Eu vou fazer o corvo pra vocês aí, fechou? Pega os corpos aí e eu vou fazer o corvo Montanha, viu Virutinha, morreu? Virutinha? A montanha, tá vendo? Tá, aham, positivo Ó, tem um Aurus também aqui, ó Pai deles também, tá? Mano, ainda tem mais corinthias, véi Vamos subir aqui na montanha É nosso? Lancer? Ele tem Ó, Aurus, ó Se encaviou, eu acho Caputando Tirou no L Tem uns tiros no L É, eu atirei, eu atirei na montanha Do outro lado, do outro lado, da montanha Do outro lado da montanha é onde? Sentido agora, sentido agora Sentido do... Ah, oi Ah, eu vi, eu vi A Urus, né? Ah, Lamborghini, né? Não tinha a Urus Tá lá em cima lá agora Tem uma Urus e Maracan, véi Esse aqui eu acho que tava salvando um pouco Não sei se é Corinthians ou não Nossa, me atiraram Eu vi, eu vi, a Urus Me atirou agora, véi Um monte de ruim Eu vou matar esses caras Vou oprimir esses caras Tô com 22 malas 22 malas É uma puta que valeu com esses caras Ah, viado Calma aí Pega uma missão Vê se a Urus voltou pra ir, viado Vê se a Urus voltou pra ir, por favor Esse caras tá louco, mano Me empurraram Eu tô indo pra vocês Mano, a tribinha... Aqui morreu dois tribinhas, véi Aqui foi o Bucks Aqui, tá aqui, tá aqui Não, agora Não, agora Me atraso Segura, segura, segura Tô indo aí Tô descendo, tô descendo Onde você tá? Trás da montanha, véi Tá na montanha? A gente tava Mas a gente tava, tá Eu tô vendo eles já Mano, ainda tem muito Corinthians, viado Caralho, quantas correntinhas tem nessa porra aqui, véi Tem um carro rosa no estacionamento do lago aqui Rosa? É deles, é essa a Urus É essa a Urus, pô É essa a Urus Tincamato Que isso, viado Foi pra puta que pariu mais um Cadê? Falta mais alguém aqui Chegou o graé deles Parilho deles De novo Oh, esse corola é deles, será? Esse corola? Esse é deles, esse corola É, botou deles Acabou a muni, viado Quase, quase matei ele, véi Tei muitos danos Não, mataram o amigo Quem matou ele? Alguém tá vivo, alguém tá vivo ou não? Não, não, escorpo Tem aí, tu, quase Tem aí, tu? Nossa, ela tá matando penha Nossa, o Corinthians tá maluco, viado Viado, tem muito Corinthians, viado Tropa, se for TK Eu posso voltar, tá ligado? Eu só tenho que confirmar Eu posso olhar aqui na log Deixa eu ver aqui pelo celular Se foi, beleza Eu acho que foi o Brutinho Que me matou, tá ligado? Deixa eu confirmar aqui Eu e TH, mas não tenho certeza Deixa eu confirmar aqui Aí eu olho a log Tá ligado Deixa eu ver aqui Nossa, pior que o Discord de log mudou Deixa eu ver aqui Eu vou tentar pegar o tratamento Vou tentar pegar o corpo aí também Calma aí Vou conferir só pra não dizer que, né? Tô fazendo o que não pode Deixa eu ver aqui Hum, mas só aparece quem morreu Não aparece quem matou Ah, não, apareceu Deixa eu ver O que é que eu não tô achando, galera? Mano, o Sinka matou muito O Sinka matou muito Não tô nem zoando Eu acho que o Sinka matou pra mais de 20, nego Pô, galera Pior que eu não tô achando, mano Putz, eu não tô achando, galera Pior lá em cima Tá vendo? Não tô vendo Deixa eu ver Não, o que me matou foi um tal de KL Cheguei, cheguei É, KL Dois mon Deixa eu ver Muito ruim, velho Mas deixou uma pala no primeiro Eu não sei se foi hoje Dois mon Dois minutos? Será que é dois mon? Peraí, deixa eu ver Três mon Deixa eu ver se eu consigo ver essa mensagem Não Mano, eu não tomei logo de kill, viado Ah, esse aqui foi dia 24, 26 Que eu morri Que dia é hoje? Não, gente Esse aqui foi em Nossa, em março Pior que eu não Não tá aparecendo pra quem eu morri, viado Vocês botam fé nisso? Não, esse aqui que eu vi foi dia 26 de março Eu vou perguntar É mais fácil eu acho que eu vou perguntar pro Berutinha Só ele que me matou Mano, o 5k matou muito O 5k matou muito, chat Que isso Que isso Tá tendo trocação de tiro aqui em cima Putz, mataram a casca agora Tava salvando o porco Coitada Aqui é da mansora, aqui ó Aqui é da mansora Ah, esse aqui é o olheiro nosso? Ué, tá de vermelho Quem é? Tava junto com o seu chefe Ai, o Celos Tropa, muito Corinthians, viado Meu nome é Biquinho Moedas ou é BK, tropa? Que eu morri um pouco antes da patroa Eu achei a patroa Mas não achei quem me matou Não sei se é porque eu sou ADM Tá ligado, ó Tanto que quem matou a patroa foi o 5k Mas não tô achando quem me matou Viado, muito aqui Viado, muito aqui Ih, o couro comeu, tropa Pô, infelizmente Infelizmente Papo é, tu acha que só o 5k matou uns 15 dos caras Papo Edson Silva mandou 5 reais 5k, um exército de um homem Só 5k Hoje ele zero a vida KKKK Ah, o trigo tá tentando recuperar Pô, achei que era deles Esse carro aqui ia falar Cacete Se tem tudo isso aqui ainda Eu me aposento Maluco O que que foi isso, maluco? Que doideira foi essa, meu parceiro? Viado, tem muito Corinthians Mano Por loucura isso aqui, velho Tô nem zoando Que treta da pert Mano, olha isso Viado Caraca, mano Tão voltando Assim, tropa Não tem como dizer Se tem gente voltando Porque Enfim, tá ligado? Não sei Eu sei que os caras estão aí muito Porque até helicóptero Eles tinham, tá ligado? Não morreu todo mundo Dos moleques ainda E os moleques estão tentando Ajudar corpo Mas, irmão O que que foi isso, velho? É tanto corpo Que até agora Os caras não conseguiam Resgatar tudo Não sei se juntou Duas tropas, chat Eu não sei Se Corinthians tem Tudo isso de continente, não Olha quantos tem aqui morto Três Quatro Cinco Que isso? Que isso? O barão Parece que está A gente não pode Cuidado aí Já dá aí pra não matar ele O que é isso? Deixa eu ver Pra ele ver o TH Manda aí E o coração Parando Ah, vendo? Fiquei triste Que eu não Pensei participar Da trocação Hum, entendi TH Peguei a visão Faz sentido Porque tem tanta gente Tá explicado Muita gente Aí, papo reto Tomaram o taca Ó Deu um tiro aqui Mataram mais alguém aqui Quem foi? Não, mataram não Explica pra nós Ah, o TH que me mandou Se ele tiver certeza Tá salvando o corpo nosso aí Ó Ele tá com o carro dos caras Um Corolla Sei lá Um bom carro Ah, o Corolla é nosso É... Eu... Deixa o TH falar Hum, hum Se ele confirmar a informação Beleza, tá ligado Aí pode falar aí Na live Meu parceiro O que que foi isso Meu parceiro Que trocação insana Foi essa Nossa, viado Olha a Mansuri, viado Nossa, viado Atiraram no cara da Mansuri Hum Aí Você abriu no No aberto aqui Mansurizinho Se o TH falar Aí Beleza Viado Muita gente Filho Tá maluco Tá maluco Mano Os moleques resgatou Quase todos os corpos Tá Faltaram poucos Aqui Eu tô vendo Tem dois Aqui Tem mais Dois aqui na ponte Que ainda tem uma porrada Dos caras Mais um aqui deles Mais um deles Ó Tá trocando com quem? Com o do lance? Trocando show com alguém Querido Não sei se você voltou Mas tentei Não sei se você notou Mas Tentei salvar a sua vida Hashtag amor Hashtag não Beleza Beleza Que isso Tropa Ó Tá atirando Ué Aquele carro ali Tá com a gente Será? Fala que o TH falou Já falei Se o TH falar Aí GG Tá ligado? Se o TH falar Aí A informação veio dele Que nem falar ele Morreu mais um Do franchise aqui agora? Ah se eu te pegar Agadando Ou me traindo Morrem Beijos Ele já disse? O que ele falou? Ele falou Bop? Aí vocês tirem as conclusões Do que pode ser Ó Ó Ó Quem é quem? Quem é esse aqui? Ah porque pegou Nosso carro Os caras estavam atirando Chegando no nosso Tá todo mundo Paradinho Só observando Jessi Responde a menina Ela vai dormir já Vem um fogo com ela Relaxa Vamos ouvir essa Bem alto Num carro Vindo Passando E salvar o corpo Dos moleques Depois hein Vai Bota mais um Corinthians Entendeu Jefferson? Tem muitas pessoas Eu vou passar cá O que o TH me falou Tá? Se é verdade ou não Não sei O TH me disse Que são duas tropas Isso aqui Beleza E viado Pela quantidade de gente Não tem como ser Só um anão Tá perreto Não tem como ser Só um anão Filho Tá maluco Salve BK Salve Mas pode Ah galera Isso aí Não é questão Não é